Olá a todas e olá ao Book Gang. E depois de um ano e meio a ver-me em casa de pantufas, eu acho que era o mês ideal para ter um cenário muito mais bonito e colorido e amarelo e profissional. Por isso, para celebrar o verdadeiro Book Gang, aquilo que eu sempre imaginei, e agradecer-vos antes de mais pelo apoio gigante no mês de Maio, que foi um mês tão estranho e que apenas detesto e correu tão bem. Um barulho. Esta é a caixa de junho, de julho e de agosto em princípio. É a caixa de verão que vão receber em vossas casas durante o verão com os livros do mês. E é dura, finalmente. E eu acho que o próximo verão vai ser bom. E eu quero que esta caixa chegue à vossa casa todos os meses com as vossas leituras de verão. As leituras de junho são ótimas. E eu sei que eu digo sempre isto, eu digo sempre que este mês é o mês que é bom, mas eu acho que junho é mesmo um mês muito bom, porque tem livros que ansiámos muito que chegassem a Portugal e que eu acho que vão ser 3, 4, 5 livros fantásticos. Vamos conhecê-los. O primeiro livro vocês já sabem qual é que é, porque era mais do que óbvio que Colin Hoover tinha que estar nas leituras de junho. e eu acho que este é o primeiro mês de sempre que eu não li nenhum dos livros que vamos ler em conjunto porque são novidades e porque eram livros que já queríamos ler e eu permiti-me a confiança de ler ao mesmo tempo que vocês. Eu já li um bocado da Colin ontem e o que eu já sei que é, é que é um livro de mãe e filha. É juvenil, é young adult, mas também tem o lado da mãe que eu acho que é muito enriquecedor e finalmente é um livro que não tem sexo, já varadão, graças a Deus. Por isso, Colin Hoover é o primeiro livro que vamos ler e por favor, que seja o primeiro que vocês também vão ler que é para debatermos daqui a uns dias. O próximo livro é um livro que já teve para vir, que entretanto, devido a toda a situação que estamos a passar, o lançamento dele foi adiado e finalmente é hoje que ele está a ser lançado em Portugal e é Um de Nós é o Próximo, a continuação do Um de Nós Mente, que lemos, eu li há dois anos, ainda antes do Book Gang existir, mas é um livro que eu tenho recomendado várias vezes, sempre que me estão a pedir algumas sugestões de livros mais policiais, mais juvenis. E finalmente, Um de Nós é o Próximo é a continuação da tão esperada história destes amigos e deste liceu e eu não sei o que é que eu possa dizer sobre ele, porque eu também não li, mas Um de Nós Mente foi um livro que foi tão adorado por toda a gente que leu e é um livro que poderia cair naquele clichê juvenil, mas que cada um dos miúdos poderia representar um mero estereótipo, mas são personagens ricas que ao longo da história se foram desenvolvendo e que a história terminou com todos eles a mudar e a tornarem-se miúdos que nos mostram como mesmo aos 16 anos não somos apenas crianças parvas, também sabemos o que é que estamos aqui a fazer. E eu queria muito ler a continuação e queria muito que toda a gente lesse, por isso o que é que eu vos posso dizer é que quem quiser fazer alguma troca de livro na box, por exemplo, a Colleen, Um de Nós é o Próximo e o anterior, porque não leu, podem fazer isso. E o outro fica para lerem no final do mês. Assim, podem comprar este e este também. E o terceiro livro da box, do Book Gang, é um livro que eu sei que é controverso, houve pessoas que adoraram, houve pessoas que odiaram, mas honestamente este foi um livro que nós lemos em Abril do ano passado e foi um livro que eu lembro-me que eu li num dia sem parar. E muita gente com quem eu falei também sentiu a mesma coisa. Claro que não é um policial prémio Nobel, é um policial simples, leve, tem capítulos bastante curtos, mas que a história é tão elaborada e é tão de prender que é compreensível porque começamos a ler e não parámos, que foi o dia em que perdemos a cabeça. Mas este é o antigo. O que vem na box é o dia em que perdemos o amor, que é a continuação do nosso amigo Javier, que como lembram-se do Javier, que era sensualão, isto agora foi estúpido, eu sei, mas é mesmo assim. O dia em que perdemos o amor é o livro da box e tal como o livro da Karen, se alguém não tiver lido o primeiro e quiser fazer uma troca, pode comprar, por exemplo, o da Colleen, o antigo e o novo do Javier. E ficam assim os três livros na box. Também não vou dizer nada sobre o livro do Javier porque também não o li, é para ler ao mesmo tempo que vocês. Aquilo, li uma review de alguém aqui do Bucan que já o leu esta semana e que me estava a dizer que este é o livro que responde a muitas das pontas soltas que ficaram no primeiro. E eu também estou a desejar entender a história de toda aquela história daquele homem sem cabeça e toda aquela seita bizarra que conhecemos no primeiro. Por isso, olhem assim, o mês de verão, o mês de junho vai ser assim. Espero que vocês gostem e que escrevam no fórum as vossas reviews e feedbacks e que continuem a gostar destas leituras. Este mês, eu peço, por favor, que não façam trocas de livros antigos e que apenas façam trocas dentro destes cinco para estarmos a ler ao mesmo tempo, efetivamente. Obrigada e espero que a caixinha chegue à vossa casa inteira e que se divirtam e depois falem comigo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto